Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de play! Uma killerzinha também que eu não trago há muito tempo aqui pro canal. Cês estavam pedindo muito ela, tá bom? E eu trouxe, e meu Deus do céu, eu trouxe duas partidinhas muito boas com ela. Basicamente a mecânica dela é eu vomitar nos caras e... Quanto mais eu vomito, mais chance dele ficar broken, e aí chega uma hora que o cara fica broken. Ou seja, broken é quando o cara tá machucado e não consegue se rilar. E daí eles têm que se rilar na fonte. Mas caso ele se rile na fonte, ele me dá um vômito que dá hit ao invés de só infectar eles, tá ligado? Então tem que fazer a escolha certa na hora certa, porque se você se curar na fonte na hora errada, eu vou pegar o vômito e vai acabar a partir de dois segundos, então tem que saber enfrentar ela. E muito mais usar ela também, velho, porque ela é muito... Ela é meio complicada, mas se tu usar da forma certa é GG, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha aí que eu usei pra ela, que eu acho que funciona muito bem. Eu nunca usei pra ela essa build, hein? Esse combo dos 4 adoram, mas... Funcionou muito bem pra essas partidas. E essa build consiste no... Barbecue em Chile. Toda vez que engancho um survival, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de bleed points. E uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com um pop goes the weasel. Toda vez que engancho um survival, eu tenho 1 minuto pra ajudar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com o rex de viral hope, tá bom? Basicamente, rex quer dizer que o perk é um feitiço, ou seja, um totem na partida, que fica ligado. E caso achem o totem e destruam na partida, acabou totalmente o efeito do perk. Basicamente, esse perkzinho, quando eu consigo 3 stacks, eu consigo derrubar num hit só. Que não funciona muito bem pra play, porque os caras geralmente vão ficar só machucados. Mas tem as 5 stacks que eu consigo dar more nos caras, tá bom? Se eu conseguir administrar bem a partida pra isso, eu consigo mementar os caras easy. Então, é bem divertido esse perkzinho. Mas lembrando, caso achem o totem, GG, acabou o efeito do perk. E pra pegar esses stacks, eu tenho que ficar longe do gancho. E quando eu salvar e eu estiver longe do gancho, eu consigo uma stackzinha até chegar na quinta. Fechou, mano? E aqui eu vou com um corrupt intervention pra evitar que eu tome muitos geradores no início, tá bom? 3 geradores são escolhidos aleatoriamente pelo mapa. E são bloqueados por 2 minutos, tá bom? Então, esse perkzinho é muito bom pra eu não tomar G no início. Só tenho que patrulhar 4 geradores no início. Então, eu saio vomitando esses 4 geradores no início. E ninguém consegue fazer bosta nenhuma. Então, funciona muito bem pra play. E esse perkzinho, inclusive, é o perk dela, mano. Aqui eu vou com o Rubin Oil. Basicamente, eu consigo carregar mais rápido quando eu vou vomitar em alguém. Porque tem uma barrinha que carrega até eu conseguir vomitar. Esse add-on faz com que a barrinha carregue mais rápido. E aqui eu vou com o Incense de Oientemente, tá bom? Depois que eu vomito em alguém, eu tenho um cooldownzinho. Eu tenho que esperar um pouquinho pra conseguir dar risco ou vomitar em alguém de novo. E esse add-on faz com que esse cooldown seja menor, mano. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Eu não entendi a skin dela. Parece que bugou, mano. Não tá brilhantinho, velho. Ah, como é que eu vou ganhar assim, mano? Se a skin não tá brilhando, velho. Como que ganha, mano? Ó, a estratégia dela é o seguinte, mano. Tô usando Corrupt Intervention. Caraca, eu tô sentindo o vômito dela meio... Tá estranho isso aqui, bom. Enfim. Corrupt Intervention. Tô com quatro geradores desbloqueados. Eu vou nos geradores e vou ficar vomitando neles. Tá, desbugou já o vômito. Tá safe. Vou chegar no gerador e vou ficar vomitando neles o tempo inteiro. Vou ficar fazendo isso até eu achar alguém. Tá ligado? Achando alguém é GG, mano. Daí eu consigo vomitar essa pessoa. Meu devour não tá num lugar tão... Muito bom não, mas ok. Vou vomitar. Já vomitei naquele lá. Vomitei nesse aqui. Agora eu já achei um cara lá. Ok, eu não entendi porque ele tá descendo. Bom, eu vou vomitar ele. Bom, já consegui bigolhar ele. Agora eu vou sair dele. Opa, outra pessoa aqui. Perfeito. Já bigolhamos ela também. Vou chutar esse gen, vou vomitar nele. E é isso, mano. Focar em deixar eles infectados nisso, velho. Sempre deixando infectado, mano. Ninguém nesse aqui também. Ok. Vai vomito. Obrigado. Bom, agora... Ou eles vão se... Se eles ficarem se rilando, eles já perderam o game. Se se rilar, já perdeu. Agora o negócio é tentar ouvir eles e indo no girador. Tem três infectados já, tá vendo? Então, se alguém infectou o outro, quer dizer que eles estão em girador junto. Exatamente isso aqui. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a volta. Não, ela abitou. Pode crer. Pareceu muito que ela ia pular, mas ela pulou pra cá, então. Bom, agora eu vou bigolhar ela. Pronto. Tá vendo que ela deixou o Broke agora? Agora ela vai ficar machucadinha. E aí, toma. Perfeito. Conseguimos patrulhar bem o Corrupt até. Nenhum girador tá tão avançado. E se caso algum girador estiver avançado agora, eu vou dar um pop no girador. Então isso é maravilhinho, velho. Só bora. Acho que aquele lá de cima ou esse aqui que estão perigosos. É, o lá de cima já acabaram, mano. Caramba, velho. Foi bem rápido, viu, mano? Esse foi, tipo, bem rápido. Bom, vou vomitar aqui e vou dar um pop aqui então, velho. Pop tá bonitão agora. Vamos dar uma explosãozana, velho. Só bora. Bom. Agora eu vou vazar dela porque eu quero pegar a stack pro Devour. Acho que é a primeira vez na vida que eu tô usando o Devour na Plague, velho. Eu até tinha esquecido. O cara tá indo ela salvar, mas eu vou fingir que eu não vi porque eu preciso da minha stack, mano. Salvando eu volto. Pronto. Agora ele infectou porque ela tava infectada no gancho. Então daí ele se infectou automaticamente salvando ela. Agora eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá. Agora eu vou vir pra cá. Ok, ela não vai conseguir fazer nada. Vou deixar ela no chão pra ganhar um tempinho bom e vou atrás do cara que correu pra lá. Ele tá aqui, pode crer. Eu vou vir pra cá e volto. E daí ele toma. Perfeito. Vou pegar a Dead Hard. Nice. É ele que eu vou enganchar agora. Vou deixar a Fang no chão pra ganhar um tempinho. Se pode até pegar ela pra gastar o DS. Caso eu precise matá-la depois, ela não vai ter o DS. Então eu vou pegar ele, enganchar. Vou pegar ela. Talvez eu consiga rilar. Se conseguir rilar, eu vou no cara que rilou ela mesmo. Bom, Dead Hard. É, eu vou pegar ela. Vou pegar ela. Vou pegar ela então. Fiquei preguiça de ir no cara na real. Tipo, ela gastou o DS. Não tem DS, ok? Eu quero pegar o máximo de check possível. Caso ela não tivesse DS, seria bom pra mim também, tá ligado? Complicado é que não tinha nenhum ganchinho pra mim, velho. Eu não vou conseguir enganchar ela. Vou ter que deixar ela no chão mesmo. Porque eu não tinha um gancho pra cá. Só tinha um aqui e depois só do outro lado do mapa. É complicado essa vida, viu, mano? Bom, ok. Agora eu vou no edge porque ele ainda não enganchei. Até porque ele tá indo na direção do meu devolve. Então isso não é nada bom, velho. Aqui, aqui ele não vai conseguir fazer nada. Só se tiver Dead Hard. Não tem, perfeito. Encaminhando pra terceiro stack. Mas a gente não quer derrubar no hit só não. Até porque a gente já tá derrubando, né? Porque o cara já tá um infectado. A gente quer dar more. A gente quer o Akaneika Tinkia Sapumé, velho. Ok. Fiquei caindo no ganchinho, miguinho. Agora... Ah, o cara ficou lá. Perfeito, então. Eu vou derrubar ele e vou dar um pop. É, eu vou fazer isso. Primeiro eu vou derrubar ele e depois eu dou o pop. Dead Hard. Não tem, perfeito. Agora não denuncia o meu devour ainda. Agora sim peguei a terceira stack. E daí sim, quando eu bater em alguém, agora eles vão saber que eu tô com o devour. Tá ligado? Se rilaram. Se rilaram. Ok. Ok. Isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. Péssima escolha se rilar, velho. Péssima escolha, mano. Péssima escolha. Agora foi o seguinte, eu vou vir aqui e esperar um, dois, voltar. Ele correu pra cá, ele não espera que eu vou achar ele aqui. Beleza. E daí... Calma, amiguinho. Perfeito. Agora eu vou... Ele vai vir salvar. Eu não vou deixar ele salvar. Eu vou... Pegar esse Ash aqui. Vou pegar esse Ash e vou tentar ir pra mais longe possível, mano. Bora, corre, 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 corre. Pra eu conseguir pegar mais uma stackzinha. Beleza. Salvando ele agora, eu pego a stack. Perfeito. E daí eu vou botar ele no mesmo lugar agora. Body Block ele não vai conseguir dar porque eu derrubo numa só, mano. Então, maravilhoso. Ué! Ué, não parecia que ele tava dando wiggle, não? Ué, que coisa estranha. Bom, ok. Vou infectar ele. Agora eu vou pegar o bagulhinho. Eu não entendi ele. Ele não fez o barulho do wiggle, mano. What the hell esse jogo, velho? Ok, mano. Nunca vi isso acontecer e o cara não fazia o barulho do wiggle. Ok, né? Quem sou eu pra julgar, né, mano? Quem sou eu pra julgar? O cara tá tudo se rilando? Agora vai ser a chacina. Derrubando umzinho só. Eu consigo a quinta stack e consigo dar a mora nos caras. Ok? Ele vai pular, mas, né... Eu tenho o vômito mais forte do mundo, né, velho? Vou só dar uma checajinha no totem, né? Porque vai que... Ele tá até que num lugar muito bom o totem, mano. Eu vou pegar ele aqui, mano. E aí, quinta stack, velho. Só bora. Entendi, foi nada, mano. Ok. Estão tudo se rilando agora. Agora vocês vão ver o porquê que você não deve se rilar contra a Plague. Se liga. Por que você não deve se rilar? Ó, 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 ó. Nossa, foi muito quase, velho. Nossa senhora. Tem uns caras que nasceram pra não ser acertado, velho. Eu juro pra você, mano. Faz aquele de cá de qualquer forma. Perfeito. Agora eu vou pegar ele. E vamos salvar aquele cara lá. E daí eu meto ali o Mori. Tudo porque se rilou, mano. Tudo porque se rilou, velho. Só esperar. Só mostra que tá chegando, amiguinho. Yep. GG, quinta stack. Dá um assapumé nele. Dá um assapumé nele. Dá um assapumé nele. Toma! Valeu, amiguinho. Pra eu aprender a não se rilar contra a Plague, velho. E não cura na fonte, mano. Vocês tão me dando a partida. Não faz isso, velho. Tipo, avôs trimetral tem agora. Mas o recado já tá dado, mano. Vou só checar, né? Tem um cara aqui. Tem um cara aqui que eu ouvi. Bom, no meu totem eles não tão. Será que eu não sei que meu totem tá ali, velho? Eu não sei agora. Bom, eu vou nos geradores agora. A partida tá muito bem dominada, mano. Muito bem dominada. Não tem como eles fazerem nada agora. Agora é só questão de tempo pra eu conseguir matar eles. Se eu achar alguém agora com esse vômito, ele já tá morto, tá ligado? Eles tão tudo se rilando, mano. Agora também, né? Quando um se rila, geral se rila também. Porque se um faz a caquinha, os caras falam. Agora eu vou me rilar, mano. Porque se ficar machucado aí, eu com esse vômito ainda é GG. Aqui, ó. Toma. Agora corta pra cá. Toma. É por isso que você não deve se rilar, mano. É por isso, velho. Esse cara não aprende. Eu peguei ele. Agora eu vou destruir meu totem. Eu não vou conseguir dar mori. Quer ver? Eu sou uma lenda. Aí eu consegui ainda. Tô falando, mano. Porque com o Devourer, os caras caem em tomar mori. Eles caem em 10 segundos por causa do meu vômito, velho. Então eu como excelente caso não ache o totem. Obviamente, né, velho? Se se rilarem, é GG do GG, mano. Tem até um vídeo no meu canal, né? Nunca se cura na fonte contra a Plague. Esse aqui é o 2.0, velho. É o 2.0, mano. Ainda mais com o Devourer, que é mais apelão ainda. Não tem o que os caras fazerem, tá ligado? Tem o vômito de sobra aqui, mano. Agora é só achar eles, velho. É só questão de tempo. Deixa eu ver. Eles vieram pra cá? Não. Se curaram na fonte, mano. Vou olhar só o outro jeito e depois vou pro outro canto do mar. Porque só tem os dois geradores pra esse canto aqui, ó. Vou olhar o totem. Hum, achou o totem. Droga. Mas o recado já tá dado, mano. Eu ganhei a partida porque eu consegui dar more nos caras. Ainda tenho o meu vômito. E aí GG, né, amiguinho? Isso é por ter feito o meu totem, seu boboca. Mas acho que eu nem daria o more nele agora, na real. Porque eu quero ver o outro no barbecue, né, mano? Olha a velocidade que ele caiu, velho. Não tem como. Olha isso, mano. Não tem como, velho. E o outro acabou de não aparecer no barbecue. Droga, mano. Eu não sei onde ele vai estar agora. Bom, já vou até cortar o vídeo porque é aquela chatice, né? De ficar procurando. Quando eu achar o cara ali, eu volto, velho. Na hora que eu achar a pinteta da chat, ela pula, mano. Mas tá bom, GGzão, velho. Partida excelente, mano. Ok, para lá. Bora lá, velho. Sem obsessão na partida. Ninguém de DS. Eita. E perigo, hein? É muito raro alguém não ter DS nesse jogo, velho. Meu Deus, mano. O que é aquilo ali? É um survival? Tá, mano. Caraca, eu olhei e parecia a Spilt. Não chegava, velho. O cara tava aí, fica, mano. Ok, velho. Vou dar uma chance pra ele. Então, vamos fair play. Vamos de fair play, mano. Vamos de fair play. Só que eu vou deixar ele no chão, né, mano? Ah, vou enganchar, velho. Que chance o quê, mano? Os caras aí ficarem dando t-bag aí, mano. Tem que enganchar mesmo. Ah, agora ela voltou, ó, lenda. Ok, um ganchinho. Os caras já vão ficar assustados já. Porque eu derrubei alguém tão rápido assim, mano. Só bora. Vou botar medo, velho. Só bora. O cara tá correndo aqui. Ah, tá achando que eu não vou te ver, querida. Tá achando que eu não vou te ver? Achei que ela ia tacar palhares, mano. Achei que ter tacado. Ó, aqui ela tá com pena de palhares. Ok, mano. Aqui ela já tá bigulhada, ó. Eu volto rapidinho com a down. Só bora. Mais uma down. Vou dar um pop aqui. Vou vomitar aqui, mano. Dá o pop. Quero ver o cara voltar. Mas não vai mesmo. Ele tá aqui atrás por aí, mano. Ele só vazou, né? Pode querer. Só vazou e já ficou bigulhado, mano. Olha. Ué. Quem? Tocaram no gerador aqui? Ah, ela tocou no gerador e ficou bigulhada. Tá fã aqui, mano. Meu Deus do céu, ela tacou palhares. Meu amigo. Ela chocou e ia passar pela palhares, mano. Ok, velho. Ok. Vai salvar a mina? Ok. Péssima escolha, amiguinha. Péssima escolha, amiguinha. Péssima escolha, mano. Ok, velho. Entregante. Tá entregante, velho. O complicado é que o meu devour, né? Só vou muito perto e não consegui pegar o devour, mano. Ok. Deixa ali agora a outra aqui. Salve. Entrou no armário, parece, mano. Ah, tu só pode entrar no armário. Tá bigulhado o armário? É. Eu, hein. Ok, mano. Ela vai ter... Não, não tem. Ninguém tem DS. Pode crer, velho. Ninguém tem DS, mano. Então ela entrou pra se esconder, só que eu vi, pô. A lenda, mano. Ok. É a primeira dela, mano? Pera, essa mega não era a que tava no gancho? Ah, é sim, é sim, pô. Ok. Dando o gancho já. Que partida é essa, mano? Vamos pegar três stacks já no bagulho, velho. O DoomHit só é inútil, né? Tá todo mundo virgulhado já, velho. DoomHit só é inútil, mas o Morin vai funcionar bem com o Devourer, mano. Só bora, velho. Caralho, mano. Usamos certinho o poder. Os caras já tão criando rapidinho, mano. Ok. Um correu pra lá. Os outros entram no armário. Meu Deus, mas eles não tem DS. Por que eles tão entrando no armário? Meu Deus do céu, mas que tipo de pessoa? Vem cá, amiguinha. Meu Deus do céu, ok, mano. Ok, agora eles vão entrar em choque. Eles já viram que eu tô de Devourer, mano. E o Dota tá até aqui no lugar bom, porque não tem gerador ali por perto, mano. Só aquele ali, mano. Ok, segunda dela. Agora eu vou pegar... Eu vou pegar o vômito. Vou pegar o vômito, porque eu sempre tenho um. Por mais que ele não se rile na fonte, eu sempre tenho um vômito. Ao contrário da outra parte, né? Que os caras tão se rilando pra caralho. Ai, o cara ali, o cara ali, ó. Eu vou derrubar ele e já posso mementar, mano. Mas que que é isso, velho? Mas que que é isso, velho? Toma. Nossa! Agora vamos salvar o cara do gancho. E aí a gente... Ah, não salvaram ainda não, pô. Parecia que tinha salvo. Vai, 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 salva, salva, salva. Ela quitou. A lenda, velho. O cara tá aqui em cima? Não, ele vazou, senão eu teria tomado. Aí, quinto stack agora. O cara vazou, mano. Pra onde ele será que foi? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô vindo. Eu tenho vômito, querida. Oi, ela tinha life, mas não adiantou nada a life dela. Só bora então, mementinho de boberote. Como quem não quer nada, a canica, a tinguinha, a sapo, me? Eu falei que era isso que ela falava? Ih, censurado! Censurado! Ah, oi. Tudo bom? Tudo bom? Aí, toma então. Morre aí, querida. Cadê os caras? Que agora eu tô com sangue no zói. Sangue no zói. Se pá, eles vão se relar, será? Será que eles vão se relar? Olha o totem. Ah, tá num lugar ruim o totem, mano. Tá bem visível aqui, velho. Ah, não tá ruim, mas não tá excelente também, não. Dá pros caras verem, tá ligado? Pô, agora é só achar os caras, velho. Partida ganha já, meu Deus, velho. Mano, essa partida foi muito rápida, velho. Tipo, o Adaheus foi muito rápido, mano. Carumpas, velho. Eles voltaram pra cá? Não. Tem gente pra cá? Será? Tem, já vi. Já vi. Já te vi, querida. Tossindo pra caralho. Achei um palha aqui, nem sabia, mano. Vai voltar, né? Agora eu vou quebrar. Aqui, a maior preguiça de ficar rodando ali com ela. Aquele palha ali é bom pra ficar rodando, tá ligado? Ah, eu achei muito que ela ia atacar, mano. Porque aqui ela morre. É óbvio que ela morre aqui, mano. Ah, ela mandou bem, ela mandou bem, ela mandou bem. Ela deu a volta por trás, pode crer. Agora se pá, eu pego ela. Se não tiver dead hard, ela tem... Eu tô pegando ela, sim. Deu bom, caralho. Só bora. Vem cá, miguinha, que eu vou te amimentar no pôr do sol. Eu vou te amimentar no pôr do sol, miguinha. Chega aí. Chega aí, miguinha. Vem cá. Se pá, a gente nasce no meu pé. Confia, a gente nasce no meu pé. Ó. Aqui, ó. Vem aqui, aqui tá bom, aqui tá bom. Bora, miguinha. No pôr do sol. Olha. Caralho, podia ser thumb do vídeo isso aqui, mano. A sapo, meé. GG, miguinha. Agora, agora... Toma, sai da minha frente. Hatch. Não spawnou aqui. Será que ela vai spawnar pra cá? Tá ali mesmo, tá ali mesmo. Vai, 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 vai. Maratona, maratona. Usa em bolt, velho. Usa em bolt, mano. Aí, chegamos. Agora é só achar a mina no portal, mano. Então, já vou até cortar o vídeo, velho. Achei a mina. Não vou nem cortar nada, não. Olha lá, mano. Ninguém achou o meu devol o tempo inteiro. Ela vai se rilar. Perfeição. Ela vai se rilar. E eu já vou infectar ela de novo, ó. Pronto, miguinha. Boa. Excelente. Vem cá, agora. Meu amigo, o que que foi isso? Por que que ela fez isso, velho? Eu nunca passei por essa situação, mano. Que doideira. Bora dar uma sapome, afinal. Agora na galáxia, ele... Nossa senhora. Que massacre foi isso aqui, mano. O que que aconteceu nessa partida, mano? Eu me amentei os quatro. Eu só me amentei a eu porque ela quitou, mano. Carai, que parte ainda foi essa, mano? GG, velho. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom, mano? Fala aí nos comentários se você quer que eu traga mais vezes a Plague para o canal, que é sempre muito divertido agora com outras builds aí, com outros addons, que tem muito addon legal para usar com ela, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir para você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.